Você já ouviu falar sobre síndrome de burnô, esgotamento, fadiga, cansaço? Aquele cansaço crônico que não melhora, você dorme, dorme, nem um bom sono você tem? Ou conhece alguém que sofre com esse problema? Hoje o vídeo é para falar disso. Assiste até o final, vou dar também algumas dicas de como lidar com isso e qual a raiz ou as raízes compiladas disso tudo. E curte o canal, compartilha com quem vocês acham que também precisa dessa dica, de ouvir um pouquinho esse assunto. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber todas as semanas novidades sobre a sua saúde. Seja o dono da sua saúde você também. A síndrome de burnô é dita como uma síndrome de esgotamento, exaustão mental, física e emocional. Será que é só trabalho? Será que é o excesso de horas? Será que é o excesso de informações? A gente consegue realmente ativar todas essas informações dentro da gente? Ou guarda uma raiz, guarda uma origem ali bem profunda e que você nem imaginava e nem se deu consciência que isso poderia ser a causa de alguns problemas e até às vezes dores estão no nosso corpo. É isso mesmo. A síndrome de burnô é dada com uma síndrome de exaustão mental, emocional e física. Mas como eu bem conheço e vocês já viram meus vídeos de bioalinhamento, sabem que eu trago muito essa origem emocional dos problemas, sempre tem uma raiz nos nossos descidos e que tudo começou lá atrás, quando eu nem imaginava que isso poderia me dar alguma consequência futura. Então se lá atrás na infância você já passava alguns traumas, sofreu alguma coisa impactante, inesperada, viveu tudo com sentido de solidão, eu vivi e senti tudo isso sozinha e nunca tratei, nunca pensei sobre isso, realmente você carrega essa sujeirinha embaixo do seu tapete e que nunca foi tirada, nunca foi falada ou se foi falada, não foi ainda digerida, absorvida de uma forma correta e você ainda está sentindo tudo isso. Então eu posso te ajudar nas sessões de bioalinhamento a trazer a origem disso, da sua história e tudo vem da nossa história. Mas enquanto isso não acontece, se você quiser, claro, o link está aqui no doutorália, a plataforma de agendamentos, o WhatsApp ou as redes sociais também tem meu contato, fiquem à vontade, mas para trazer umas dicas mais simples, a gente vai ficar um pouco primitivo e trazer um pouco desse relaxamento primitivo que é a respiração para a gente, dentro da gente. Assim como precisamos ter a raiz dos nossos conflitos, a gente também precisa saber como sair delas e como a gente sai dela com respirações, pensando e falando sobre os nossos problemas, trazendo, aliviando um pouquinho isso da gente, do nosso coração, da nossa mente. Então eu vou te convidar a trazer uma cena de plenitude para você, se você ainda nunca pensou sobre isso, é quando você fica pleno, quando você se sente satisfeito, por exemplo, pegando uma estrada e vendo o pôr do sol, pisando na areia, tomando um banho de cachoeira, pisando na grama de um parque, por exemplo, de uma praça, o que você tem por perto da sua cidade e que você traga essa natureza, a sua essência de volta. O que é importante para você? Eu gosto do meu trabalho, mas também eu só estou fazendo isso, trabalhando, indo para casa, dormindo, voltando e nem durmo direito e nem tenho prazer, nem dou risada ou dou risada, tudo, bebo, né? Então eu sinto essa exaustão dentro de mim, eu não tenho um sono reparador e que eu descanso. Além disso, eu tenho todas as minhas cargas emocionais, tudo que eu passo todos os dias, tudo que já passei lá atrás e nunca falei isso para ninguém. Então as sessões de terapia, de alinhamento, de tudo que você se sente confortável a fazer também vai te ajudar a aliviar um pouco esse coração e essa mente, para não deixar aquela turbulência mental te crescendo como uma bola de neve. E a respiração. A respiração que eu trago hoje é uma respiração diametragmática. É uma respiração em que você traga para você esse conforto de você pausar durante o dia, de você pelo menos ter 3, 4 pausas durante o dia. Então é uma respiração em que você, que eu já passei aqui, é uma respiração de 5 segundos, que você puxa o ar em 5 segundos, faz uma apneia de 5 segundos e faz a soltada de ar em 5 segundos. Ela fica uma respiração quadradinha, porque você sempre faz o mesmo número de segundos. assim como você também pode trazer a respiração da narina, que eu já passei outras vezes. Três vezes em uma narina, três vezes na outra e três vezes de puxa e solta. Sem muita pressa para puxar, sem muita pressa principalmente para soltar. E depois repete a respiração quadradinha. Andréia, essas eu já faço, já fiquei craque, porque você já me ensinou. Agora eu quero ensinar para vocês a respiração diafragmática. É uma respiração em que você vai pegar aqui nas últimas costelas, que você vai puxar o ar enchendo bem, expandindo esse tórax, essa caixa torácica 3D que infla na frente, infla para o lado e infla atrás. Então, puxa o ar enchendo e inflando bem esse tórax, segurem a apneia e solta também. Se você conseguir puxar o ar em 10 segundos, perfeito. A apneia de 5 segundos, soltada do ar de 10 segundos, podendo aumentar para 15, 20, sempre o dobro. Então, vamos lá. Inspirou. Então, 10 segundos. É a apneia, mais 10 segundos. Então, com isso, você já vai conseguir relaxar, já vai conseguir dar essa pausa, resetar o seu dia e começar tudo de novo, de uma maneira melhor, mais bem disposta e não se agredindo tanto. Fora isso, também dou algumas dicas de sono e atividade física que tem ao longo do canal. Alongamentos, que evita se movimentar e mexer com a face e seu sistema todo corporal, vascular e fazer esse coração bombear. Então, 40 minutos de caminhadas diárias, incluindo sábado e domingo sim, porque faz parte da sua semana. Melhora muito a sua fisiologia para cicatrizar, para resetar essa saúde, para não cair numa crise de ansiedade, com taquicardia, com falta de ar, sentindo que pode até morrer por conta disso, né? A sensação de falta de ar geralmente é essa. Eu estou aqui para te dar essas dicas toda semana. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, curte, compartilha com quem também precisa dessa dica ou já sofreu com esse problema ou ainda sofre com esse problema. E vem comigo para ser o dono da sua saúde. Um abração e até a próxima.